A Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, anunciou ontem a nova lista de servidores que serão beneficiados com R$ 3.500. O valor será destinado para a compra de um computador portátil. A iniciativa faz parte do Programa de Aquisição de Notebooks e Custeio de Internet, que já alcançou 18.668 professores, diretores, coordenadores e assessores pedagógicos do Estado de Mato Grosso. 26 professores foram contemplados com os recursos do Governo do Estado para aquisição dos notebooks na Escola Rui Barbosa em Nova Mutom. Um dos educadores, o professor Vitor Ribeiro, já está se adaptando à nova rotina com o notebook. Quase dois meses no ensino presencial, logo veio essa pandemia e depois ficamos no teletrabalho. Então foi um curto período de tempo que nós tivemos que passar por um amplo processo de capacitação docência para interagir nessas plataformas das redes sociais. E os notebooks que vieram agora foi um grande estímulo para que nós possamos dar continuidade nesse processo de ensino remoto e para tentar transmitir os nossos conhecimentos para os alunos, sobretudo para aqueles que estão tendo acesso às aulas online. É um equipamento que vem num momento importante, tendo em vista que a pandemia mudou um pouco a nossa dinâmica educacional. Acreditamos também que no pós-pandemia essa tecnologia vai estar muito inserida no contexto escolar. Então esse equipamento vem numa boa hora. Todos os profissionais aqui da Escola Rui Barbosa receberam. Os profissionais que são efetivos, concursados, eles vão ficar com equipamento. Vai ser propriedade do professor. Já os profissionais que são contratados, os interinos, eles assinaram um termo onde no final do ano eles vão estar fazendo a devolução desse equipamento para o Estado para que o Estado, ano que vem, possa estar repassando esse equipamento para outros profissionais que venham a ser contratados. Além dos R$ 3.500 para a compra do computador, o programa também vai fornecer um recurso mensal de R$ 70 nos próximos três anos para o pagamento da internet. O benefício soma o valor de R$ 6.500 durante todo o período. São notebooks, equipamentos portáteis que o professor pode estar usando em casa, como também na escola. Acreditamos também que no pós-pandemia essa tecnologia vai estar muito inserida, então vai ser importante e fundamental. São bons equipamentos, o governo estabeleceu critérios, são computadores de processadores bons, memória boa, e acreditamos que nos próximos anos os profissionais vão estar bem equipados para estar trabalhando essas tecnologias num contexto escolar. Após a compra do notebook, os servidores têm 60 dias para prestar conta por meio de apresentação de cópia da nota fiscal na Secretaria Escolar e a assinatura de um termo de aquisição.